Nós estamos em plena estação mais quente do ano, calorão tremendo, é tempo de verão e é nesse período que cuidados devem ser redobrados para evitar o surgimento de doenças renais. Eu não sabia, você sabia que essas doenças renais, elas aumentam em 30% nessa época do ano? Interessante, eu não tinha ideia disso. Então vamos saber mais juntos? Balança aí. O sol não está dando trégua neste verão. Quem sabe muito bem disso é o taxista Cleomene Esprado. Ele completa 60 anos no próximo mês e sabe que é preciso redobrar os cuidados. Requer mais água porque devido a diabetes, tanto ela puxa pela água como o calor também, o tempo, que está muito quente. E o médico especialista explica por que o calor apresenta mais riscos. O verão é uma época de aumento de temperatura e aumento da sudorese. As pessoas são submetidas a temperaturas mais extremas e acabam tendo um aumento da concentração urinária. A concentração urinária maior é mais propícia à formação de cálculos renais. Por isso, nessa época, no verão, há um aumento do número de cálculos renais que a gente tem visto nas urgências, mas também há um recado para que se tome um cuidado maior em relação à hidratação, que é super importante para evitar a formação de cálculos renais. Durante o verão, a atenção deve ser redobrada. Dados da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que os riscos para doenças renais aumentam até 30% durante essa estação. Por isso, é preciso ficar atento às dicas. Beber água para deixar a urina clara. De modo geral, entre 30 e 50 ml por quilo de peso. Uma pessoa com 70 kg, entre 2 e 100 a 3,5 litros. Evitar exageros nas carnes, na proteína animal, porque acaba elevando o ácido úrico e pode propiciar a formação de cálculos renais. Evitar dietas pobres em potássio e em cálcio pelo aumento da excreção de oxalato. Valorizar frutas cítricas, como o limão e a laranja, por conta do citrato, há uma diminuição na formação de cálculos. E também é importante falar sobre o controle do sal. O sal de cozinha, além de, se você diminuir, vai estar prevenindo a formação de cálculos renais, vai ter um auxílio no controle da pressão arterial. Então é importante todas as medidas para a profilaxia, para a prevenção do cálculo renal. Além disso, também é preciso manter a rotina de exames sempre em dia e ficar atento aos sintomas. Tenho um endomédico e eu tenho um problema de diabetes, pressão, mas é controlado. Graças a Deus eu controlo ela. Todo ano, aliás, eu vou fazer um chapazinho, né?